Hoje vamos apresentar 6 locais imperdíveis para você conhecer no Polo Cuesta, no interior do estado de São Paulo. Lá você poderá curtir trilhas, mirantes, cachoeiras, tomar café com uma vista maravilhosa, acampar, se aventurar em uma tirolesa e contemplar o pôr do sol, que é simplesmente espetacular. O Polo Cuesta é um consórcio composto pelos municípios de Aembi, Avaré, Bofete, Botucatu, Itatinga, Paranapanema, Pardinho, Pratânia e São Manuel, criado em 2001 com o objetivo de planejar e executar políticas de melhor aproveitamento do potencial turístico desses municípios. A origem da palavra Cuesta é mexicana e ela é traduzida para o português como degrau. Foi o francês Emanuel de Martoni, professor da Universidade de São Paulo, que denominou a região como Cuesta de Botucatu, na década de 30 do século XX, por conta da forma de relevo encontrada naquela região. Agora que você já sabe o que significa Polo Cuesta, vamos conhecer seis locais imperdíveis para você visitar lá. O Eco Parque Pedra do Índio tem uma excelente estrutura para atender aos visitantes. Estacionamento, lanchonete, banheiros e lojinha com diversas possibilidades de presentes e lembrancinhas. No parque, é possível realizar duas atividades autoguiadas, visitar o DEC, que é o mirante, e a trilha do Guarini. Há também a trilha do Piabiru, mas esta deve ser realizada com acompanhamento de guia. A trilha do Guarini é de nível moderado, com obstáculos naturais e trechos com corrimões e degraus, num percurso total de dois quilômetros. Na trilha, é possível conhecer os mirantes Itaguaçu e Apoena, e as grutas Jaguacara e Itapitanga. O DEC foi construído sobre a pedra que dá nome ao parque, Pedra do Índio, e ela se refere à face de um índio, que pode ser visualizada em uma das encostas rochosas. São 800 metros de caminhada até o mirante, e a vista de lá é fascinante. A estrutura do Parque Natural Municipal Cachoeira da Marta possui estacionamento com 30 vagas para carros e motos, banheiros, placas de orientação, bancos para descanso e muito contato com a natureza. Lá é possível curtir as trilhas da Jaqueira, da Cachoeira da Marta e da Cuesta, que nos proporciona caminhadas com imersão na natureza e visita a DEX para observação e contemplação. A trilha da Cachoeira da Marta é a mais procurada, afinal, é ela que leva a cachoeira que dá nome ao parque. A trilha proporciona uma caminhada pelas encostas do vale e, no final, nos deixa encantados com a beleza dos 38 metros de queda d'água. É realmente uma experiência maravilhosa contemplar essa cachoeira. Se você está procurando um refúgio para passar uma manhã ou uma tarde com os amigos, tomando um cafezinho e batendo papo, o Cuesta Café é o lugar perfeito. Além de apreciar as belíssimas paisagens, fazer fotos incríveis e degustar cafés especiais, o cardápio tem diversas opções de lanches e bebidas quentes e geladas. Lá você pode escolher entre as mesas que ficam no espaço coberto, mesas ao ar livre próximas ao local onde é feito os pedidos ou mesas próximas ao lago. Independente do local escolhido, você certamente terá uma experiência maravilhosa. O sítio Três Pedras possui área de camping com banheiros com ducha fria e espaço com pia de cozinha. Há também duas trilhas autoguiadas no local. Uma de nível moderado que leva até as cachoeirinhas, num percurso total de 1 km, e outra de nível difícil, com 800 metros de percurso, denominada Caminho da Base. As Três Pedras integram o complexo geológico gigante adormecido, e elas representam os pés do gigante. O acesso ao topo das pedras é restrito e deve ser realizado com o acompanhamento de profissionais e equipamentos de segurança. A oportunidade de usufruir da natureza é muito valiosa. Por isso, deve ser feita com respeito e zelo. Afinal, da natureza nada se tira além de fotos, nada se deixa além de pegadas, e nada se leva além de lembranças. A Tiroleza do Gigante tem 800 metros de comprimento, dividida em três etapas. A primeira e a segunda possuem 300 metros cada, e a terceira, 200 metros. Lá, além de aventurar-se na Tiroleza, você poderá andar de quadriciclo, buggy ou TV, se hospedar no chalés, curtir o bar DEC 976, e apreciar a vista maravilhosa do gigante adormecido. O varanda é um empreendimento familiar desenvolvido pelos irmãos Gustavo e Guilherme. Ele possui vários ambientes integrados, área externa com deck frontal e lateral, área interna com recepção, salão principal bem amplo, mezanino, rooftop e espaço kids. Lá é possível desfrutar do café colonial, que é servido das 8 às 11 aos sábados e domingos, almoçar, tomar um café no final da tarde, ou saborear deliciosas pizzas à noite. O local é perfeito para criar memórias, com boas companhias, viajar pelos sabores dos pratos servidos, e assistir ao espetacular pôr do sol. Nós temos vídeos em nosso canal que mostram com mais detalhes todos os locais que apresentamos aqui. Vou deixar o link na descrição deste vídeo. Não se esqueça de consultar as redes sociais dos locais apresentados neste vídeo antes de fazer sua visita, para ter certeza sobre os horários de funcionamento e garantir que a experiência desejada esteja disponível. Espero que você tenha curtido este vídeo. Deixe aí seu like e se inscreva no canal.